Boa tarde pessoal, fazendo um vídeo rapidinho aqui como colocar a ferramenta no trabalhador. Então, eu tenho esse trabalhador aqui, a ferramenta eu comprei e ela ficou na coordenada 0,1. Então eu comprei uma picareta, deixa eu selecionar aqui a madeira. Comprei a picareta e eu comprei ela na coordenada 0,1, 0,1. Como que eu faço para buscar ela? Eu tive que pegar um trabalhador, eu vim aqui na lupa, coloquei a coordenada 0,1, 0,1. Coloquei o trabalhador para ir até essa coordenada. Agora ele chegou aqui. Ele chegando aqui, deixa eu voltar aqui e abrir. Ele chegou aqui, eu clico em cima da casinha, eu venho nessa opção aqui. Cliquei aqui, seleciono o trabalhador que eu quero equipar. Venho aqui na ferramenta, que seria essa, e coloco em mover. Coloco a quantidade e aprovo. Pronto, agora ele já está com a ferramenta. Beleza? Vamos equipar ele com a ferramenta agora. Ferramenta não está equipada. Eu clico na ferramenta, em take. E pronto, nosso trabalhador está com uma picareta. Beleza, pessoal? Eu vou comprar aqui também, aproveitar que tem ainda 1.900 moedas. E vou comprar uma pá. Olha, uma bacia. Vamos ver a bacia aqui rapidinho. Gold pen. Outra em caro. Eu vou comprar uma pá. Essa pá aqui, na coordenada 0.1, 0.1. Essa aqui está com 79% de vida, eu não vou comprar essa. Vou procurar outra em 0.1, 0.1. 77% de vida, também não vou comprar essa. E outra aqui. Coordenada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1. Com 100% de vida. Então, eu vou comprar essa aqui. Valor 1.833 moedas, eu tenho. Comprando. Transação confirmada. Show de bola, pessoal. Mesmo processo. Clico aqui na negocinha. Escolho o trabalhador. Clico na pá. Mover. Mover uma. Show. Agora eu venho nele também, novamente. Características... Não. Mochila. Clico na pá. E... Pronto. Ele está com a picareta. Está com a pá. Eu posso ir procurar outro. Até mais, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Embaixo, o grupo adulto Telegram. Para vocês entrarem. E estarmos aprendendo junto. Porque eu ainda estou aprendendo esse jogo aqui. Já tem uns preguinha aqui. Depois tem que colocar a venda. Até mais. Tchau. Tchau.